Vamos lá, 3, 2, 1, 2. Caralho, que susto, velho. Meu Deus. Puta que pariu, mano. Foda-se essa história. Ai, 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 ai. Minha nossa senhora. A sensibilidade de milhões. A local cult The Watchers of Azazel has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For two years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. as one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. Oh, chr lho. E, chr lho. Opa. Deus, é, Jules, mais. Eu tô aqui. Como liguei lanterna? Oh, é, é, tu tá aqui? Poxe. Oi. Oi. Fui, fui tapeado. gente a gente vai pegar todos combustíveis são 10 combustível aí depois os bode você já viu esse jogo é um monte de mapa podre meu Deus do céu isso aqui é para fazer o que é é para ler sim vou ler eu li no outro já ai que saco 14 de outubro não foi fácil juntar os bodes para o ritual de invocação bom que eu tinha muito trabalho bom que tinha muito maldito bom que tinha muito do maldito feno estou começando a me perguntar se foi uma boa ideia fazer sozinha neyta sempre disse que deveria estar com meus seguidores quando o momento chegasse me sinto muito estranho como se minha pele queimasse até rimou vocês viram nossa conteúdo 16 de outubro isso é tudo o que as irmãs esperavam falta pouco para sacrificar os bodes precisam e precisam ser por mim envolver outra pessoa poderia quebrar minha sintonia com a zazel e ele seria banido por o que eu estou tremendo na 4 por 4 é mas essa chave aí é da jaula não é do não é da porta da cabra vai abrir a porta ah tá eu vou abrir 3 2 1 não calma é para pegar essa cabra ou não dá para pegar uma gasolina só tem 3 aqui tem 4 menina não sei como tá recebi ó é daqui ó essa chave tá mara mas já é da sua cabeça na minha cabeça sinto sua fúria em minhas veias parece que estou perdendo o controle sobre ele não entendo a minha boca enquanto as falas do seu cérebro são invocados ao meu redor aí aí eita porra a carai para o caralho para quem é só a bunda e meu deus de montéu nós também na conta de um e isso que que é isso vai lá 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 tudo velho acho uma cabra ela saiu tem feno eu peguei um um eu peguei uma gasolina olha lá correndinho oi menina que susto bicha eu vou por a gasolina lá embaixo não vou procurar por dessa chave cara tá cheio de cabra aqui velho acho que não foi uma boa ideia abrir tudo isso dá para ouvir a cabrinha correndinho gente eu tô com chave para caralho eu tava ouvindo um pé por ali né não sentar não eu tava vindo as patinhas eu peguei a gasosa a gasosa olha o bé elas estão correndo por aí é muito o que que já tem bicho que bicho tem bicho ali apareceu mas já queimou já queimou caralho tem bicho lá fora ai caralho filha da puta acho que já chamam todas as chaves né ah não falta a jaula do sótão ah não mas isso é uma é uma jaula oi gente eu tô com a chave da jaula viu do sótão cadê você bicho aqui de gema é esse aí mesmo eu vou pôr eu vou pôr a gasolina lá lá tá cheio já um dois três quatro cinco seis sete oito nove falta um só opa opa oi gente tem já tem dez combustível viu tem tem nove lá e você tá com o bicho eu tô na lula já dá para pegar a escada eu vou pegar uma cabra viu daí eu vou lá tem uma cabra lá fora isso é foda cabra lá fora não né vai ter cabra lá fora quando a gente tomar no um pouco sai 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 da frente sai 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 eu peguei uma cabra peguei uma cabra mais três pega aí aí assim de lá é tudo na chave eu chamar ela mas acho que ela não tá querendo bem muito não ó que bela achei é o bicho mas você precisa do feno para pegar ela bicha o que é caramba é bicha por isso que eu juntei o final aqui ó eu achei que o feno era para atacar fogo mas foda a gasolina a gente bota fogo o mimi aí o feno pega ela pega as cabra é exatamente aqui é sobrenatural tem uma cabra aqui fora gente eu botei a cabra lá no fogo viu eu botei ela tá lá não botei fogo nela só tá lá deitada é eu vou abrir essa jaula aqui daí cp a não vai ter que correr atrás dela viu vai 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 eu tô ficando presa cara você perdeu todo mundo já me perdi todas elas não tenho aqui aí ó não pega você tem que dropar o feno no chão dropa na frente dela porra boa pegou pegou ela pegou já peguei pegou ela tá andando ela vai comer daí você pega falta os outros dois aí pegar que eu tô com a mão livre tem que separá-los mas me ajudem me perdoem ai que horror cara era para você ter vindo com a cabra também de se soltar para ela não mas ela vai correr ela para lá ó mas tem feno lá mas ela para lá mesmo se só tiver feno e aí e aí e aí e a bicha tá vindo a bicha pegou a mara ainda pega o feno pega o feno não queima agora não eu estou ouvindo o resgati ontem onde a gente car o em que isso eu fui alguém morreu que ela aqui pegou alguém ele como coisa não parar não tem né não só quando tiver no chão tem que Pega a medkit pra reviver eles. Vai, meu Deus. Faz ele que eu vou pegar o tacar. Mara? Vivei, vivei. Quem é que tá em cima? Sou eu. Ô, Joe. Demorou demais pra ajudar. Ó a cabra aqui, ó a cabra aqui. Eu não tenho um feno. Todo mundo fica com a cabra na mão. E depois é só soltar ali na frente. Já que tá cheio de feno, ela fica lá. Tem que pegar mais feno e botar aqui na frente. Eu vou pegar, eu vou pegar. Preste atenção que as cabras saem de casa, viu? Ó o feno aqui, ó a cabra aí. Peguei uma cabra. Também tô com uma cabra. Lá já tem já. Tem que esperar agora os outros. Olha uma flor. Quem é que tá com a mão vazia? O que você quer fazer aqui na minha mão? Pato, pega mais feno e bota aqui na frente. Pega mais uma cabra lá. Meu Deus. Tem que queimar, tem que queimar. Não, não. Queimar agora não, calma aí. É só porque ela ficou doida. Ela fica doida porque a gente já queimou muita cabra já. Ah, tô queimando ela. Alguém tem que pegar mais uma cabra aí. Não vai pra frente não. Tá com a cabra na mão, George. Putz. Ela tá vindo, ela tá vindo. Tá mesmo. Não tem nada. Não tem nada. Que isso. Coi, 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 coi. Pega mais... Morreu. Tem que pegar mais cabra. Tem que pegar a cabra, rato. Tem que ir viver aí quem morreu. A cabra aqui. Morreu. Tá, ela vai comer. Pega a cabra. Cadê o rato pra pegar a cabra? Queima ela aí, queima ela. Esse daí. Ela não vai comer já? Olha lá, ó. A Mara caiu. Hahaha. Hahaha. Isso aqui vai dar ruim. Vai, já deu ruim. É, já deu ruim. Já era pra ter pegado um monte de cabra. Eu vou... Ah, não. Ele deu a Mara já. Vem cá. Vai não, é? O quê? Ó. Nossa, deu muito ruim, velho. Cadê os fênos que tava ali? Tava tudo bem. Tava tudo ali na frente, mano. É. Caraca, bicha. Que? Já deu ruim já esse aqui. Esse aqui não vai conseguir, não. Mano, tinha 10 fênos ali. Cadê os fênos, gente? É. Ah lá. Não, não tá. Subiu tudo. Tem feno aqui do lado, ó. Tem uma cabra aqui. Cadê a cabra? Tem uma ali, tem uma ali. Tem feno aqui, ó. Peguei uma cabra. Bota os feno aqui na frente. Bota aqui na frente. Joga ali na frente. Aqui? É. Jogar onde, bicha? Aí, aí mesmo. Até aqui. Tem um monte de feno aqui, no meio do caminho. Pegou o rato. Ô, meu Deus. A cabra fica parada por muito tempo? Ela pode ficar parada por muito tempo? Ela fica parada um pouco, come e depois vai embora. Olha o rato aí, ó. Olha o rato aqui. Cadê o kit? Cadê o kit? Tem kit lá dentro. Nossa, eu cuspi tudo. Se não for isso, bicho. Alguém procura o kit lá. Vou pegar a feno. Tendo travado. Tem um kit aqui. Eu não consigo pegar, não. Tem mais um kit aqui. É só dar nele. Mano, se matar esse, tem 7. Peguei uma cabra. Eu tô contra a cabra também. Se mais uma pessoa pegar mais uma cabra, a gente ganha. Acho que a cabra aí tem feno lá no... Lá. Tá faltando mais 5 cabra. Tem feno aqui embaixo. Não, faltam 3 só. Se matar essa cabra, só vai faltar 6. 1, 2, 3. 3. Tá faltando mais. Tá faltando mais duas. Procura as outras duas. Procura as outras duas. Não, bicha. Se matar esse, vai ter 7. Vai precisar só de 3. Precisa de mais uma pessoa pra pegar a cabra. Então, procura as outras. Sim. Exato, eu tô com uma já. Eu tô com uma também. Falta só mais. Só falta 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta 4. Ei, faltam 3, buceta. E 3, bicha. Nós já queimamos 5, buceta. Ei, a gente queimou 6 já. Não foi 5, não. 5. Aperta cá, jouers. Ah, tá. Tem que procurar as outras 4. Tem que achar as outras 4 pra acabar logo. Aqui, achei, achei, achei. Aqui, aqui, aqui. Alguém tem feno. Aqui em cima, aqui, Mara. Joga aí, joga aí. Tá. Ih, ela puta puta. Mara, fica junto comigo. Calma. Acho que ela tá aqui. Acho que ela tá comigo. Alguém morre aí. Se eu morrer, eu morro aqui. A cabra fica ali parada. Eu espero. Ai, fodeu. Pegou a Mara! Pegou a Mara! Mano. E a Mara tava com a cabra na mão. A cabra tava na biblioteca. Eu tomei de morador. Por favor, por favor. Alguém pega a cabra da Mara. Tá na biblioteca. É. Por retomar aí, eu me tomei. Mano, isso tá dando muito errado. Ninguém tá achando as cabras. Ai, caralho. Que filha da puta. Quem me trava? O teu pegou foi a George, né? Não era a Mara. Mano. Uai. Era eu. Ah, te pegou. Pega a cabra lá de novo. Aqui, ó. Do lado da porta aqui, o rato. Volta aqui. Aqui, ó. Sai, perua. Sai daqui. Sai de mim. Ela tá vindo. Ela ficou puta. Ela vai mimir. Ela vai me comer. Ela tá aí, ó. Ela tá aí. Meu Deus. Agora falou. Gente, pelo amor de Deus. Acho as quatro cabras. Eu já tô com uma, já, velho. Achei. 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 Ah, que susto, velho. Nossa, eu me tremi muito, mano. Mano, eu tô cuspindo muito. O que que tá acontecendo comigo? Ih. Tem um aqui no salão. Tá faltando só uma pessoa pegar a cabra. Quem é que tá faltando? Tem um salão. Tem ali embaixo no salão. Tem que ressuscitar um rato. Tá faltando só o rato pegar a cabra. O rato caiu. O rato tá morto. Tem um kit médico aqui, ó. Vai. Bora lá. Bora lá queimar. Bora lá queimar. Vai faltar uma cabra. Vai faltar uma cabra. Vai faltar uma cabra. Bora lá. Rato, vem vindo que tem kit médico aqui na varanda. Tem um feno ali também nos feno ali, ô rei. Vou deixar o feno lá. Vou queimar a minha. Calma aí. Que susto, porra. Eu vou ressuscitar o rato. Vai, 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 vai. Como faz? É só botar aqui dentro? É só apertar E. Aperta E? G? É, eu pus o meu. Eu vou ressuscitar o rato. Ah, não, não, não. Vai, eu vou pegar a cabra. Mim, eu não queimei ela. Mim, você soltou a cabra. Eu soltei. Bicho, eu não sei. Amara, amara. Mano, amara. Tem um feno ali, Mim. Aqui na esquerda. Eu vou ressuscitar o rato. Fodeu, ele não veio pra cá, mano. Fodeu, o rato não veio pra varanda, velho. Tá faltando duas cabras, porque a Mara soltou a dela, mano. Cadê a cabra, Mara? Peguei, peguei, Mara. Procura a última, procura a última, procura a última. Corre lá, procura a última. Gente, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Cadê o que aqui? Falta uma cabra. Procura, gente, pela cordeira. Ai, caralho. Morri. 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 Ah, arrum, arrum, arrum. Só eu que eu caí, gente. Faltou uma cabra só, velho. Ah, caiu também. Foda. Ah. Faltou uma cabra só? Ei. Olha. Quero ajudar a Mara. Arrum, 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 arrum. Arrum, arrum. Arrum, arrum. Cês sabem? Cês... Faltam duas, bicha. Achei uma, achei uma. Eu tô com uma, tô com uma. Vou roubar na minha frente. Caralho, passou a milhão. Caralho, velho. Puta que pariu, ela tá meio brava, eu acho. Gente, esta mulher está muito puta. Tem uma cabra aqui, a última cabra tá aqui, gente, a última cabra. Pega o feno, pega o feno, ela tá aqui na minha frente. A última cabra tá ali na minha frente. Ai, ai, ai. Tá faltando uma cabra, tá faltando uma cabra. Me larga, filha da puta, me larga, caralho. Eu vou salvar a pátria, eu vou salvar a pátria. Alguém achou essa última cabra. Eu achei, ela tava aqui. Aonde? Aqui na minha frente, ela tava, eu acho que ela entrou aqui. Vai lá, vai lá. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai, pega, pega. Meu coração tá muito acelerado, meu coração. Vai, caralho. Vai, 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 vai. Meu coração, meu coração tá acelerado, hein. Ai, caralho. Bota, bota, bota. Queima, filha da puta. Bota o pingo até a minha chota, vai, 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 vai. Ai, caralho. Que aboa, finalmente, pelo menos. Vagabunda. Caralho, finalmente, finalmente conseguimos. E agora? Espera, só pra você ver. E aí, otária, arrombada, estúpida. Trouxa, trouxa, trouxa. Coro. Gamer, 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 gamer. I'll be waiting, and still be waiting with me. Gamer, 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 gamer. E aí, otária, gamer, 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 gamer